O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tira e Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Uma carta muito importante sobre a teologia da missão de Jesus como sumo sacerdote Hoje a carta nos repetiu, temos um sumo sacerdote Ele é grande perante Deus e fica sentado à direita de Deus Pai Oferecendo continuamente o próprio ministério sacerdotal em nosso favor Ele ofereceu o grande sacrifício único, uma vez para todas Que é a vida dele sobre o altar da cruz E Jesus foi sacerdote, vítima e destinatário no mesmo tempo Do sacrifício dele E este sacrifício de Jesus na cruz como sumo sacerdote Que colocou as condições necessárias, suficientes Para salvar todo mundo até o fim do mundo Não precisa portanto de templo de Jerusalém Não precisa oferecer mais animais, sacrifícios humanos E nós temos um grandíssimo sacrifício O maior, o máximo, digno de Deus Que Jesus ofereceu e continua oferecendo Daí nós entendemos, caríssimos irmãos e irmãs O valor que a nossa igreja dá para a Santa Missa A Missa é a atualização do sacrifício que Jesus iniciou na última quinta-feira Na quinta-feira santa, quando instituiu a Eucaristia O sacerdócio Sexta-feira, quando Jesus Depois da paixão Foi colocado na cruz Morreu na cruz e deu a vida Para a salvação dos homens Enfim Nas primeiras horas do dia Depois do sábado A quem nos damos o nome de domingo Jesus ressuscitou A obra sacerdotal de Jesus Foi completa E esta obra sacerdotal de Jesus Continua ao longo dos séculos Até o fim do mundo Como é que continua Esta presença sacerdotal Generosa de valor infinito de Jesus Perante o Pai lá no céu Neste templo grandíssimo que é o céu Através da Santa Missa Que nós celebramos E que todos vocês estão Presenciando E sobretudo participando Nós na fé Temos de aprofundar o máximo Esta presença de Jesus Na Eucaristia Como sumo e eterno sacerdote E como vítima deste mesmo sacrifício Por isso a Santa Missa tem um valor infinito Não tem louvor Não tem oração Não tem sacrifício Não tem oferta Não tem nenhuma elevação Que nós pudéssemos oferecer a Deus E digna de Deus Maior e mais santa Do que a Eucaristia Eu, coitado de mim Homem pecador Como todos nós somos Impresto a Jesus A minha pessoa A minha voz Os meus gestos Mas quem celebra a Missa É sempre Jesus E Ele Ele pode dizer Ao pão Isto é o meu corpo Ele pode dizer ao vinho Este é o meu cálice O meu sangue E nós presenciamos Às vezes distraídos Ligados a alguma outra coisa Quem sabe é o celular E não estamos nem Prestando atenção Ao momento mais sublime Mais santo Mais excelso Que possa acontecer Enquanto aqui na Basílica Nós celebramos neste horário A nossa Eucaristia E em outras igrejas Se celebra O mesmo sacrifício O mesmo Jesus E depois de Belém Em outras partes do Brasil Em outras partes da América Latina Em outras partes do continente Em que nós habitamos Em outras partes do mundo inteiro Em qualquer momento Do dia Se oferece a Deus O sacrifício eucarístico Por isso que este mundo Não cai Apesar dos pecados Das contradições Das imoralidades Desonestidade Das guerras Das crueldades Este mundo não cai Porque Jesus É uma presença insustituível De Jesus Sumo sacerdote Que se torna até alimento Na Eucaristia Para nos comunicar A vida dele A vida divina E esta presença De Jesus É a mesma presença De Jesus Como o Evangelho De São Marco Nos contou A multidão Se precipitava Em cima De Jesus Visualizemos O que acontece Durante o Sírio Ou quando a gente Carrega A imagem Peregrina De Nossa Senhora A multidão Fica Se pressionando Para se aproximar Mais Da imagem Para tocar Até a imagem É um gesto espontâneo Do povo Como acontecia Com Jesus Com esperança De Quase Colocar Uma Ligação Entre A nossa vida Miserável Necessitada E a vida Daquela Que representa A imagem De Maria Mãe de Jesus Ou A hóstia Consagrada Jesus Eucarístico Nós precisamos Dele Precisamos Desta presença Divina Embora Não sabendo Não conhecendo Teologia Mística Mas Instintivamente Nós expressamos Esta riqueza Interior Que precisamos De Jesus Precisamos De Nossa Senhora Para que intercede Nos aproxime De Jesus Sabemos Que ela Vem ao nosso Encontro Trazendo Jesus Sabendo Que nós Precisamos De Jesus Agora Não precisamos Nos precipitarem Em cima Dele Porque Jesus Está presente Celebrando Esta missa Mas está presente No céu Sempre Como sumo Sacerdote E ele Embora Invisivelmente Mas Realmente Fisicamente Através Dos sacramentos Ele Ainda Continua Nos abençoando Nos abençoando Nos curando Nos consolando Nos renovando Então A liturgia Destes dias Aproveitando Do conteúdo Da carta Aos hebreus Nos ilumina E nos confirma Na fé Para nós Discernirmos Através Da vista Da fé A presença Real De Jesus No nosso Meio Que não está Para nos Condenar Nos ameaçar Nos Quase Afastar Dele Porque somos Indignos Mas É o Jesus Que abre as mãos E o coração Oferecendo O perdão A misericórdia O amor E Estendendo as mãos Para nos Ajudar A nos aproximar Do trono Do Pai Para Participarmos Desta felicidade Eterna Do Pai E a nossa Vida Crista Agradeçamos A nosso Senhor E Continuando Agora A nossa Celebração Com esta Força Sacerdotal Em nós Porque como Povo De Deus Todos Batizados E batizadas Fazemos Parte Do sacerdócio De Cristo Junto Com Jesus Ofereçamos Este mesmo Sacrifício Eucarístico E preparemos Para receber O fruto Deste Sacrifício Jesus Vivo Ressuscitado Na Santa Eucaristia Que nós chamamos Comunhão Para vivermos Em comunhão Com Ele Em comunhão Com o Pai Na luz Do Espírito Santo Amém Eucaristia